Como manter as drogas longe de casa? Retomo a pergunta. Como manter as drogas longe de casa? É, nos momentos críticos da vida, a fé funciona como uma ponte que nos permite atravessar o precipício do desespero. Muitos se sentem subjugados, esmagados, incapazes de reagir diante de um parente que está se drogando. Em pouco tempo, vem aquele ente querido se transformar e chegar ao fundo do poço onde não há luz nem espaço suficiente para continuar cultivando seus sentimentos e princípios. Com a mente alterada e o coração envenenado pelo efeito dos entorpecentes, comete gestos abomináveis, justamente contra aqueles que estão mais próximos. Familiares deixam de ser pessoas amigas para se tornarem empecilhos entre a droga e a sua necessidade de possuí-la. O crescente número de pessoas viciadas em álcool, cigarro, remédios e drogas ilegais tornou-se um problema de saúde pública, que não atinge apenas os mais humildes, pelo contrário, está presente em todas as classes sociais. Muitos jovens são atraídos para as armadilhas das drogas sem se darem conta que em pouquíssimo tempo se tornará o pior de seus pesadelos. A facilidade que existe para se adquirir substâncias tóxicas é preocupante. Por isso, cabe aos pais orientar seus filhos para nunca darem o primeiro passo em direção ao vício. Não importa qual seja a desculpa ou a técnica de sedução. Pais, prestem atenção às mínimas mudanças de comportamento de seus filhos. Deus, ame com fervor, sem fazer julgamentos. Ame, sobretudo aquele que lhe faz sofrer, pois certamente essa é a forma que ele encontrou de pedir seu amor. Deus pode mudar qualquer realidade e fazer acontecer um milagre em sua família. Você só precisa dizer sim. Filho, filha, abram as portas do coração e sejam a mão estendida para aqueles que estão no fundo do poço.